Enfim, ontem inclusive teve treino, tá vendo imagem aí do treino da seleção brasileira na Fonte Nova e o nosso querido Pablo Reis conversou com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues e um trecho aqui que a gente separou foi sobre a importância do futebol brasileiro seguir funcionando pra que muitas famílias não percam a sua fonte de receita, receitas importantes aí pra muita gente vamos dar uma olhada aí no trecho Quando você abre uma fonte nova pra um jogo de futebol, você ali tá empregando no mínimo aqui eu diria de dentro do campo, 500 a 600 pessoas que com aquele trabalho ali, entendeu, de ser gandula de estar num portão, é um trabalho que ele não tá na folha de pagamento da arena ou de um clube ele tá fazendo aquele trabalho ali pra ele ganhar ali 300, 400 reais e dali ele sair pro supermercado e comprar o sustento da sua família É isso aí, Cazé, futebol é indústria produtiva importantíssima pro nosso ecossistema financeiro, meu amigo vamos lá